Ae É o Guto Ledo, o mais brabo do Madelão Porra Me chamou no Insta pra fazer uma transa foda Me chamou no Insta pra fazer uma transa foda Cavalga, cavalga, cavalga e se mara piroca Cavalga, cavalga, cavalga e se mara piroca Eu vou te fuder, muito louco de me ter Eu vou te fuder, muito louco de me ter Ó, balança a latinha enquanto meto em você Balança a latinha enquanto meto em você Eu te digo Toledo, vai mandando pra você É o brabo do Madelão Balança e bafora, bafora e mama de chava e bola Marola e transa Cavalga, cavalga, cavalga e se mara piroca 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 E aí, com tole, não? A latinha enquanto meto em você Malança a latinha enquanto meto em você E eu te mara de cavalga Cavalga e se mara piroca Cavalga e se mara piroca Cavalga e se mara piroca Hoje vai tomar naquê Toma naquê Toma naquê Toma naquê Telo DTMH, buca, 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 buca Toma naquê Toma naquê Reconheci essa menina Do baile da Isadora Reconheci o MC Falou que minha voz é foda Carvalga, não budo em você Carvalga, oanska Guca toca, sóaxota Carvalga, cê Carvalga, cê Carvalga, cê Cê Esse é o DJ Gutoledo, o bravo dos bravos